E aí galera, eu sou o Greg e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Block & Load pro canal. Hoje eu vou trazer, vou tentar trazer mais algumas gameplays desse jogo aqui pro canal. O último vídeo que eu postei do Block & Load teve bastante view, bastante like, muita gente pediu pra que eu fizesse mais. Então eu estou aqui pra atender o pedido dessas pessoas e vou fazer mais uma gameplay do Block & Load. Dessa vez eu vou jogar com um NPC, com um bichinho, com um herói, Antony Tony Tureto. E enfim, eu vou colocar pra confirmar aqui, assim que a partida começar eu volto e explico um pouco mais dele pra vocês. Então bora lá. Então bora lá, já. Depois eu aperto F9 pra gravar e aparece ali em cima que o Moriarty, que sou eu, está sem tijolos. É uma parada do jogo, mas enfim, vamos lá. O pessoal já tá mexendo em algumas coisas ali no nosso segundo bar, no nosso segundo cubo, que é a nossa base. E enfim, primeiramente eu vou começar a cortar esses blocos em volta do nosso cubo. Porque esse NPC, esse herói que eu estou, ele tem algumas torres que eu vou mostrar pra vocês, elas em funcionamento daqui a pouco. E vocês vão ver como que esse bichinho é OP para um caralho. Então eu tô dando uma limpada aqui, eu geralmente faço isso em todas as partidas. Só pra ficar mais fácil e prevenido que os caras vêm, agachem, fiquem quebrando aqui. E enfim, vamos lá então. Vamos criar, vamos colocar um bloquinho aqui. E vamos colocar a nossa torre. Posso usar o meu especial, que é o botão F, pra construir essas torres mais rapidamente. A gente construiu uma aqui, vamos fazer uma do lado de cá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa daqui meio que dentro da parede, pra ela ficar semi-escondida, né? E o pessoal não destruir ela com tanta facilidade assim. Então colocamos outra. Vamos tampar essa entrada aqui. Calma aí, vamos tampar, vamos tampar. Tampa bonitinho, bonitinho. Tá, já tampei esse primeiro lado, só uma parede básica mesmo. Só pra atrasar um pouco do time inimigo, caso algum deles venham aqui por baixo. Então vamos fazer novamente aqui uma outra parede. Eu tô fazendo esse vídeo de block and load de novo aqui pro canal. Primeiro que eu gostei de ter feito aquele vídeo, eu me divirto jogando esse jogo. Então não é nenhum sacrifício pra mim fazer vídeos dele. O problema é o meu PC, que como vocês já sabem, tá bem bostinho ultimamente. Tá dando umas travadas do caramba. Mas, enfim. Vamos usar o nosso especial de novo, colocar mais algumas torres. Essas torres, mano, são muito boas, sério. Time inimigo que cair aqui na nossa base, cara. Se ele tomar tiro de duas, ele já perde a vida dele muito rápido. E ele corre o risco de morrer muito rápido também. Vamos deixar essa entrada aqui mais estreita. E já colocamos uma aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma outra torre aqui. Vamos cavar meio que um buraquinho. E vamos botar ela meio que amoitada aqui. Enfim, eu não vou mostrar muita dessa preparação no início da partida. Porque não tem muita graça mostrar isso pra vocês. Acredito que nem todo mundo se interessa. Então eu vou dar um pequeno corte. Vou fazer algumas alterações aqui. Vou me preparar. E assim que a partida começar por definitivo, eu já volto. Bom, a barreira já vai cair. E nesse vídeo aqui eu não vou ficar muito na defesa. Eu vou tentar ao máximo atacar. Pra ver o que a gente consegue fazer lá de destruição na base do time inimigo. Então bora lá. Acabei não fazendo proteção nenhuma. Já tem alguém passando por aqui. Ah, minhas torres. Cês tão ouvindo, né? As minhas torres já deram tiros em alguém. O filha da puta tá ali em cima. Tentando destruir a minha torre. Essa shotgun do meu personagem é bem ruizinha. É bem bostinha. Eu preciso colocar uma vida aqui, mano. Senão não vai dar bom, não. Tá, calma, calma. Ó, já tem alguém atacando a nossa base. Quebraram uma das torres que já estavam aqui. Vai, 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 vai. Mata, mata, mata. Mais um tiro. Vai, Hello, de duas horas. Caralho. Ma... Que? Ah. Mano, o meu time ele tá tão doente que eles tão protegendo o segundo cubo ao invés do primeiro. Tipo, porra. Ai, já perdemos o primeiro cubo em dois minutos. Em cinquenta segundos de partida já perdemos o primeiro cubo. Cê tá louco, velho. Puta que pariu, sério. Não. Não. Foda-se a defesa, mano. Foda-se. Eu vou tentar atacar e que se dane. Que se dane. Na moral, tem alguém me seguindo ou não? Parecia que eu tava ouvindo dois barulhos de água. Tá. Vamos tentar fazer uma escadinha aqui pra gente subir. E... Eu tô ouvindo voz de um deles aqui por perto. Calma aí. Vamos ver. Aparentemente não tem proteção nenhuma. Mas não podemos... Né? Não podemos ficar tranquilo. É, o segundo... O segundo cubo deles não tem nada de proteção. É, tinha um cubo falso aqui, mas... Enfim, não vai atrapalhar em nada a nossa... Nossa avançada. Vamos ver o que tem de proteção agora no primeiro cubo. Vamos fazer o seguinte. Opa. Isso é do... Tem alguém subindo por aqui. Tem algum radar por aqui também. Opa. E aí, jovem? Ah! Juntou dois, mano. Tinha três deles ali. Tá. Por baixo não vai dar muito certo, porque... É. Não deu pra ver direito como tá a proteção dos caras, mas... Parece que tá um pouco... Olha, já tem um respawn aqui na base deles. Boa. Nem tinha visto. Perfeito. Nossa! Valeu quem colocou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calma. Opa. Opa. Pequeno deslize. Foi pro lugar errado. Tá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir por cima. Porra, tem radar aqui, mano. Já vão me ver que eu tô aqui. Droga. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Porque aqui, a gente vai conseguir fazer o seguinte. Se eu conseguir quebrar isso daqui... Eu consigo logar pra colocar uma TNT. Essa TNT vai quebrar tudo que tem aqui em volta. E as minhas torres, que vocês viram que eu coloquei ali atrás... Eu vou conseguir colocar elas aqui. Quebrar o negócio, o cubo que tá embaixo delas. E fazer com que elas caiam lá embaixo na base do time inimigo. Se tiver alguém lá, provavelmente a torre vai começar a atirar nessa pessoa que tá lá. Cuidado que a bomba já deve tá prestes a explodir. Explodiu. Tô juntando pontos agora pra usar, pra colocar uma das nossas torres. Eu preciso de 700 pontos, como vocês podem ver ali. Pra colocar uma delas. Vai, tô com 570, 600. Tá, mais alguns blocos. O cubo inimigo tá... Boa, caramba! Boa, time! Boa! Tão quebrando a base do time inimigo. Tá, vamos tentar ajudar. Vamos tentar ajudar. Vamos tentar fazer o que eu falei. Vai. Coloca um cubo. Bota a torre em cima. Caralho, vamos conseguir quebrar o cubo dos car... Tá, cancela, cancela, cancela. Guarda os nossos pontos. E vamos colocar essa torre aqui no segundo cubo deles. Calma aí, calma aí. Vai, coloca, coloca. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Boa! Já é uma proteção a mais. Vamos quebrar. Vamos torcer pra que ninguém venha pra cá. É, já tão aqui. Já tão aqui. Vai. Eita, não deu bom. Eu ia tentar curar a minha torre, mas vamos tentar causar o máximo de dano possível que der. Vai, fica dando os pulos. Tá. É, consegui causar um pouquinho de dano. Já foi o suficiente. Se ainda tiver o respawn do carinha aqui do nosso time aqui na base deles, eu vou nascer aqui. Vamos ver. É, ainda tá ali. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Nasci. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, eu vou tentar colocar, na verdade, uma torrinha bem aqui. Opa, o carinha me viu. Não me vê, não me vê. Deixa eu terminar minha torre. Vocês tão vendo que sem o especial do F demora pra caramba pra construir a torre de tiro, né? Tá, coloquei uma. Já, já tô quebrando ali. Nossa, tô com 30 de HP já. Não, esse é o botão errado. Esse não é o que dá dano na base, caramba. Tá. Agacha, agacha, fica aqui no... Matei alguém. Boa. Corre, corre. Dois de HP. Matei alguém. Matei alguém. Já foi o suficiente. Tem alguém no meu time lá. Boa, jovem. Você é o Coconute, Jill. Vai, vai, Coconute. Vai, Coconute. Vai, Coconute. Vai, Coconute. Calma aí. Eu toda hora tô perdidão aqui. Vamos usar o F. Coloca mais uma torre. Calma, calma. Tá, boa. Puxa a arminha que dá dano no cubo e bora. Bora, 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 bora. Matei mais alguém, vocês tão vendo? Matei mais alguém. Vamos colocar mais uma torre, vai. Coloca duas, coloca duas, coloca duas. Vamos, vamos, vamos. Coloquei. Coloquei. A torre de... Essa daqui é o Morteiro do Coguel. Vocês sabem como é que funciona. Destruiu tudo da nossa base deles. Da nossa... Nossa senhora. Já quebraram as minhas duas torres. Mas a gente tá quase conseguindo vencer. Tamo quase conseguindo vencer. Tem um dos nossos... Um do nosso time lá ainda. Qual que é? É a Astarela. For Legend. Vai lá, Legend. Vai lá, Legend. Falta só um pouco, Legend. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Boa, Legend. Caramba. Vencemos a nossa primeira partida. Do caramba. Nem deu pra mostrar tanto assim do meu personagem quanto eu queria pra vocês. Mas vocês já conseguiram entender como que ele funciona. Como que as torres de tiro deles funcionam, né? Enfim, ganhamos essa primeira partida. Seis minutinhos ali de partida. Jogamos bem até. Mesmo a gente tendo vacilado no início, né? Perdemos o nosso primeiro cubo muito rápido. Mas conseguimos a proteção no nosso segundo. Conseguimos quebrar o primeiro deles também bem rapidamente. E já conseguimos avançar pro segundo. As minhas torres, querendo ou não, já ajudaram. Porque mataram alguns dos carinhas que estavam lá. Enfim, vou colocar pra achar mais uma partida aqui. Assim que iniciar, eu volto com outro personagem pra vocês verem um pouco mais do jogo e dos outros heróis. Então, até daqui a pouco. Já achei mais uma partida e dessa vez eu vou jogar com a Dream Genie. Tem esses três mapas pra gente escolher. Eu gosto bastante do Steady Fest. Eu vou votar nele, mas esse daqui tá com muito mais votos. Então, muito provavelmente a gente vai jogar nele. Se o Steady Fest não virar do nada. Mas, enfim, eu vou dar um confirmar aqui. Independente do mapa que for. Quando a partida iniciar, eu volto. Bom, pessoal. Partidinha já começou aqui. Já estou com a Dream Genie, o personagem que eu mostrei pra vocês aí agora há pouco. Antes da partida iniciar. E vamos falar um pouco sobre ela. Essa NPC aqui, esse herói. Ela é muito boa. Porque, diferente dos outros personagens. Ela não precisa estar colada nas coisas pra poder colocar os seus blocos. Os outros NPCs, os outros heróis. Eles precisam, tipo, chegar perto de algum lugar. Se eles quiserem colocar algum bloco. Ou algum cubo. Já a Dream Genie, ela consegue, à distância, colocar uma mina. Colocar algum cubo. Ou fazer alguma coisa. Como vocês viram, cara. E isso é demais, cara. Isso é muito bom. E isso quebra um galho imenso. Porque eu posso tanto ficar ali em cima, tipo, protegendo a minha base. Quanto pra atacar também. Eu posso ficar longe pra caramba da base do time inimigo. E do nada, eu vou lá, ó. Tupi, nem precisei chegar. Já tem uma armadilha de fogo. O time inimigo passa, toma dano. E nem lá eu fui. Tá entendendo? Então é realmente do caramba. Eu gosto muito desse personagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um pouco de vida e munição. Ah, já tem ali na frente, né? Vamos colocar um pouco aqui atrás também, vai. Não vamos ser pão duros. Vamos gastar os nossos pontinhos. Vamos colocar uma caixinha. Tanto de munição, quanto de vida. Opa, eu andei bem na hora, bicho. Puta que pariu. Eu tenho que esperar essa barrinha dela amarela carregar. Colocou. Agora vamos colocar um pouco de munição. Colocamos também. Tampa pra ninguém ver. E enfim. Outra coisa que eu vou fazer é colocar algumas armadilhas de fogo aqui, né? Se bem que, como eu disse, eu não preciso chegar perto. Então, ó. Pronto, leque. Cara, isso é muito gostoso, cara. Esse jogo é muito legal. Vamos, já tem uma aqui atrás. Vamos colocar uma. O pessoal tá tampando aqui em cima, né? Tá tampando. Beleza. Vamos enterrar essa vida e essa munição aqui. Clica bem na beiradinha. Enterra a munição. Agora quebra o bloco de vida. Agora quebra novamente o de munição. Quebra novamente o de vida. E enfim. Já tampa. E vamos quebrar algumas coisas antes da partida iniciar. Porque eu tô com pouco ponto. Mais uma vez nessa partida eu vou tentar atacar. Não vou ficar muito na defesa. E enfim. Vamos quebrar algumas coisas aqui. Pra quebrar, ela não quebra a tanta distância assim. Pra quebrar os cubos precisa até ser um pouco perto. Mas enfim. Vamos lá. Quebra aqui esses blocos de areia. Consiga alguns pontos. Vamos juntar 1.500. Vai. 1.330. Tá. Vamos juntar 1.500 pontinhos. E já podemos parar de quebrar as coisas. 1.500. Quebra esse que a gente já bateu. E beleza. Já coloquei algumas armadilhas. Vamos colocar um pouco mais. Vai. Agora que a gente pegou mais pontos. Vamos fazer um buraquinho aqui. Vamos colocar uma mina de fogo aqui embaixo. Desce a escadinha. Isso daqui é um radar. É bom tampar pro time inimigo não vir com muita facilidade. Do lado de cá também tem outro. E vamos colocar mais uma paradinha de fogo aqui. Vai lá. Vai, 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 vai. E a barreira já caiu. Beleza. Vamos passar aqui pelo meio pra tentar atacar. Vai. Calma. Tô ouvindo. Ali. Ô jogo. Trava não. Caramba. Essa arminha dela dá muito dano. Olha isso, moleque. Mano, esse NPC é muito do caralho. Ela tem essa arminha aqui. Essa bolotinha que vocês viram eu jogando. Tem esses fragmentos aqui também. Que ela dá uns tirinhos. E tem a arminha de quebrar, né. Que é essa mãozinha dela. Meio que magnética. Que ela consegue quebrar as coisas. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar aqui. Sobe. Vamos ver como que tá a base. Ai. Caiu em cima do prego. Nossa. Parabéns pra mim. Destrói esses bichinhos. Vai. Pra gente não precisar passar em cima dessas porquinhas. De novo. Quebra tudo. Vamos ver como é que tá a proteção desse maluco. Essa bolinha que vocês viram que eu matei o bichinho. Com o botão direito. Ela faz isso daqui. Eita. Já me viram, Berg. Já me viram. Nem consegui mostrar direito. O que eu tinha que mostrar. Calma aí. Já tomamos um pouco de dano. Vamos colocar uma caixinha de munição aqui. Vai. De vida, no caso. Coloca uma caixinha de vida. Tampa. Vamos realar a nossa vida. E depois eu quero mostrar um pouco mais de como funciona. Vai. Dá pra mostrar daqui mesmo. Vai. A gente com o botão direito dessa bolinha consegue fazer meio que essa auréola. Que isso daqui vai andando. Vai voando. E o que tiver pela frente. Ela vai destruindo. O que também é muito bom. A gente pode ficar à distância. Só spamando isso daqui. Jogando sem parar. Opa. Opa. Travei. Calma. Calma. O bichinho me viu. Coloca um pouquinho. Se ele vir, ele toma. Errei. Errei de novo. Calma. Tô com pouco HP. Recua. 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 Vaza. 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 Nossa caixinha de vida tá lá, mas... Ele tava me dando tiro e eu não consegui acertar nenhum tirinho nele. Ah, o bagulho tá aqui indo. Ele não destruiu. Vai. 15 de HP. Que? Ah, ela destruiu a minha armadilha. E eu mesmo me matei com a armadilha que eu coloquei pra matar os outros. Tá, beleza. Pelo que eu estou vendo, tem um NPC deles por aqui. Bota a cabecinha aí. Bota a cabecinha. É mentira. Eu sou bem macho. Cadê? Bota, bota, bota. Vamos destruir tudo. Destruir tudo. Vai. Bota, vai com o direito. Cria essa bolota de poder e sai destruindo tudo que você vê pela frente, filha. Vai lá. Com gosto. É bom pra você fazer isso ou colocar uma caixa de munição. Que aí você pode ficar em cima da caixa de munição spamando essa bolotada. Porque aí... Tá. A base do time inimigo tá sendo atacado. Vai. Opa. Calma. Calma. E aí, Lec? E aí, Lec? E aí, Lec? Mais uma mata. Matamos. Tá. Calma. Sou eu. Sou do seu time, fião. Ok. Tem um radar deles por aqui, né? Vamos quebrar essa porra. O carinha do time deles fez um túnel subterrâneo. Carai, velho. O que é isso aqui? Será que é respawn deles? É respawn deles. Calma aí. Não morre. Não morre. Não morre. Acabou a munição. Droga. Mais um tiro e ele morria. A gente agora, pelo menos, sabe que tem um respawn do time deles ali. Do time inimigo. Tá. Tomara que tenha alguém na base pra defender, pra matar esse cara. Tomara que tenha alguém na base. Se bem que eu vou nascer agora, vai. Renasce logo. Renasce logo. Vamos lá. Vamos lá. Colocou mais um radar aqui. Ô, filha da puta. Cadê ele? Ô, filha da mãe. Mais um. Ele morre. Matamos. Vamos lá. Rápido. Pra ele não nascer de novo no respawn que ele colocou. Vai. Se bem que a gente pode ser filha da puta. Vamos tentar fazer um teste? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso daqui aqui. E isso daqui. Aqui, porque ele vai nascer já tomando dano. Trouxa. Não, ele vai me matar antes de eu matar ele. Ah, não. Eu te trollei dessa vez. Calma, calma. Eu sou do seu time, fera. Calma aí, moço. Vocês viram o que eu fiz, né? Eu coloquei um ambaradinho de vida. Ele já nasceu tomando dano. E caramba, ele fez um túnel gigante, rapaz. Um túnel ligando a base deles na base nossa. Cadê? Eu quero sair daqui de baixo, meu Deus. Deixa passar, jovem. Deixa passar, jovem. Caramba. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Tá louco. Já mataram ele? Ainda não mataram o maluco da nossa base. Por quê? Meu Deus, o que estão esperando? O arrombado de merda. O arrombadinho de merda. Mais um, ele morre. Filha da puta, mano. Será que ele tem outro respawn por aqui? Porque ele chegou muito rápido na nossa... Oh, filho. Você não precisava ter quebrado dano no tiro. Era só... Tá, vamos ficar prestando atenção. Porque parece que esse cara tá com respawn aqui. Porque ele chegou muito rápido. Eu acabei de matar ele do nada. Ele já tava na minha base. Ah, eles não cobriram a proteção que fizeram. Nossa, é mó difícil acertar. Dar reload. Boa, mataram. Não tem proteção aqui em cima não, caramba. Como assim? Eu achei que tava tudo coberto. Que doideira. Ai, tem alguém mati... Nossa, 40 de HP. Caramba, vai. Vamos fazer uma construção. Um teto, né? Ah, não entendi, não. Os caras cobriu dos lados, mas deixou em cima vazio. Porra, como assim? Não entendi. Eu acho que o cara não tinha respawn por aqui mesmo, não. Senão ele tinha nascido de novo. Ele já vindo correndo mesmo, rushando. E colocamos... Ah, mais um tiro que eu tomar e eu morro. Droga. Nossa, tem dois deles na nossa base. Caramba, nasce logo, nasce logo, nasce logo. Nasce logo, caramba. Eu nem consegui atacar, porque os caras tão vindo com tudo na nossa base. Tá, conseguiram matar? Não, ainda tão quebrando. Ah, meu Deus. Cadê esse cara? Puta que pariu. Ô, rombado, rombado. Não, mano. Não, não. Ah, acabou a munição. Piroca, chana. Piroca, chana. Morre! Alguém acerta esse cara? Nossa! Olha o pentelho de vida que tá na nossa base. Caralho! Olha o pentelho de vida! Meu Deus! Mano, um sopro que eles derem aqui, eles quebram a nossa base. Caralho! Meu Deus! Tá, vamos lá. Eu vou ficar aqui na defesa pelo menos por enquanto, porque olha o tanto... Ó, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Nossa, ele tá lagado, hein? Você tá lagado, hein, fera? Tá, acertei. Acertei de novo, não. Errei. Nossa, ele tá muito lagado. Ele tá muito lagado. Caramba. Meu Deus. Tenho um carinha ali. Será que eu acerto a essa distância? Nossa, imagina se eu acerto. Tá, calma aí. Acabou a munição. Ele tá vindo. Acertei. Mais um, ele morre. Mais um, ele morre. Não, paparam o meu kill. Tá, beleza. Ok. O importante é não deixar eles virem pra nossa base e quebrar tudo aqui. Impressão minha ou eu tô ouvindo... Não. Eu sabia que tinha... Filha da mãe. Filha da mãe. Quebrou a nossa base. É. Foi tenso, mano. A vida tava com muita pouca... A vida tava com muita pouca vida. A base tava com muito pouca vida. Caramba, velho. Ficou um pentelinhozinho muito pequenininho. Perdemos, vencemos uma, perdemos outras. Eu gosto de jogar com essa Dream Genie. Jogamos bem, eu acredito. Não deu pra gente atacar porque, né... Quando eu tentava atacar, tinha gente atacando. Aí eu tinha... Eu era obrigado a recuar pra defender a base. Mas, enfim. Mas, eu acho que é isso, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo nem tão grande, mas também nem tão curto. Deu pra mostrar dois mapas. Deu pra mostrar dois personagens. Vencemos uma partida. Perdemos a outra. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí embaixo o seu like. Se você quiser que eu faça mais vídeos de Block and Load mostrando os outros heróis que eu ainda não mostrei. Comente aí embaixo pra eu me saber. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até uma próxima. Valeu. Falou. Fui.